Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai analisar aqui um resuminho que tem a respeito de faltas e licenças para ver o que acarreta depois dessa nova lei cumprimentar 374. Então tem um resuminho que eu vou deixar disponível para vocês aqui na descrição, para baixar, para você poder estar sempre conferindo, ver o que é possível ou não, né, que vai acarretar ou não desconto, tá certo? Vamos nessa. Bom, vamos lá, começando por aqui, abonada, né, como já todo mundo sabe, depois dessa lei 1361 de 2021, a abonada então ficou extinta para qualquer categoria, tanto efetivo, como categoria F, como categoria O. Daí na listinha aqui você vai ver sobre falta justificada. Antes você podia dar as 24 faltas durante um ano e podia ser consecutivas ou não. Então, hoje, atualmente, você pode dar as 24 faltas justificadas. Essa falta justificada é quando você não tem atestado médico nem nada e ela só pode ser duas por mês, mas tem que ficar claro que a justificativa é, são 12 na unidade escolar e 12 pela diretoria de ensino. Isso para a categoria efetivo e F. Para a categoria O, 3 por ano, 1 ao mês no máximo. Aqui estão as leis que são correspondentes, né, e aqui, ó, se você seguir a documentação necessária. No caso da falta justificada, falta de assinatura na folha ponto em dia letivo ou quando as faltas aulas gerem falta dia. O que seria isso? É até importante a gente estar analisando. Atualmente, se você faltar uma aula, uma aula que seja ou no começo do turno ou no final do turno, já acarreta a falta dia. E o desconto, ó, se você seguir aqui, o desconto vai ser direto no vencimento do seu salário. As faltas para todos os efeitos legais, inclusive para o processo de abandono cargo-função, por frequência irregular ou extinção contratual. No caso, categoria O, acaba que encerra o contrato. Aqui, ó, falta médica. Vale tanto para efetivo como categoria F ou O. Você pode dar seis faltas ao ano, uma ao mês. Aqui estão as leis correspondentes, tanto para efetivo, como para categoria F, como para categoria O. Tem que ser feita uma comunicação prévia, nem sempre isso é possível, obviamente, e um requerimento. E tem que ser apresentado um atestado médico no dia subsequente à sua falta médica. Efeito, efetivo exercício para fins de aposentadoria, ou seja, você apresentando atestado, vamos supor que você está na escola PEI. É descontado a gratificação, no entanto, não é descontado o seu dia de salário e isso aí não acarreta nenhum pedágio futuro para a sua aposentadoria. Bom, vamos lá, seguindo aqui então. Aqui, falta médica parcial. Também, antes eram três horas, agora são duas horas no quadro do magistério. Para o efetivo, não há limite da falta médica. Categoria F, uma vez ao mês e até três vezes ao ano. Assim para o F como para o O também. Aqui estão as leis correspondentes. A documentação necessária, comprovante de comparecimento, dentista, médico, né? Desconto não há e também nada interfere na frequência. Doação de sangue em órgão oficial ou conveniado. Homem, quatro vezes ao ano, com intervalo de 60 dias. Mulher, três vezes ao ano, com intervalo de 90 dias. Aqui estão as leis específicas. Atestado fornecido pelo órgão, você foi lá, fez a doação e aí você vai apresentar lá um atestado que você fez a doação. Não vai haver desconto e também esse comprovante também vai estar te liberando de qualquer tipo de ônus. Gala, que é o casamento. Oito dias para efetivo IEF a partir do casamento civil e dois dias para o casamento civil da categoria O. As leis correspondentes. Aqui, certidão de casamento tem que ser apresentada. Não há desconto para todos os fins também. Não conta desconto para aposentadoria nem nada. Convocação para o júri. Não há limite, ainda mais que porque você como professor vai estar prestando serviço como cidadão, as leis correspondentes. E você tem que apresentar uma declaração dos órgãos correspondentes, ou do tribunal do júri, ou do tribunal eleitoral, ou do audiência do fórum e assim por diante. Não há desconto e serve também para garantir que não seja problema futuro para a sua aposentadoria. Licença paternidade. Cinco dias, tanto para efetivo, F ou O. E aqui estão as leis correspondentes. Você tem que apresentar a certidão de nascimento. Não há desconto e serve para todos os fins. Aqui, seguindo. Nojo. Falecimento de cônjuge, filhos, pais, irmãos e companheiro. Oito dias para a categoria FE efetivo. Dois dias a partir do falecimento para a categoria O. As leis correspondentes. Tem que ser apresentada ou testada de óbito. Não há desconto também. Aqui, nojo falecimento de avós, netos, sogros, padastro e madrasta. Dois dias para F efetivo. Para O, não prever, ou seja, não tem o direito. E seguindo aqui, licença gestante. Efetivo F, 180 dias. O, 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Aqui, as leis específicas. Inspeção médica, tem que passar pela perícia. E a certidão de nascimento também. Ou atestado médico, vídico, estabilidade provisória. Não há desconto e serve também para você não ter problemas para aposentadoria no futuro. Licença adoção, 180 dias ou 5 dias para criança menor de até 7 anos de idade. 120 dias para criança menor de até 7 anos de idade para a categoria O. A lei específica, tem que apresentar o termo da guarda. Não há desconto também. Seguindo aqui, licença de saúde a partir de dois dias. A partir de dois dias, o efetivo e categoria F. Depois, tem que passar por uma perícia. Acima de dois dias, né? E não há desconto também. E conta para fins de aposentadoria. Verificar na Previdência Social após o 16º dia. Ou seja, se você tiver algum problema que vai se agravando. E você precisa realmente fazer a perícia médica e depois analisar o seu caso. Licença pessoa da família. A partir de dois dias, são os artigos relacionados. Entregar uma cópia do atestado médico até 48 horas após sua emissão. Até 30 dias sem desconto. De um terço de um mês a três meses. De dois terços a três meses a seis meses. Sem vencimento. Ou seja, você acaba não recebendo nada. Desconta para aposentadoria especial. E após 23 de novembro de 2003, conta para aposentadoria normal também. Aqui vem licença de acidente de trabalho até quatro anos. Ou seja, se você sofrer algum tipo de problema no momento que você está exercendo seu trabalho. Você tem que protocolar o ocorrido até sete dias após. E também não há desconto. E serve para todos os fins como garantia que você acaba se aposentando também. Auxílio de acidente de trabalho. Para a categoria O. Não há carência. Também não prevê nada a respeito da previdência social. Não há desconto. E verificar na previdência. Ou seja, enquanto aconteceu um acidente, você sendo categoria O, acaba que você acaba tendo o seu direito estabelecido mesmo estando em contrato. E vem aqui licença-prêmio, né? São parcelas múltiplas de 15 dias. Dificilmente você consegue tirar mais do que isso. Pode ser convertido ainda em bloco de pecúnio. Ou seja, você vai ter uma licença-prêmio. Até o quarto mês antes de vencer do seu aniversário. Você pode pedir então que um mês dessa licença-prêmio seja convertido em um salário. Isso se você ainda não tirou nenhum tipo de usufruto dessa sua licença-prêmio. Aqui então é um resuminho, né? Vou deixar disponível para vocês. E espero ter contribuído de alguma maneira, tá? É isso aí. Até a próxima. Valeu!